Seção 2ª Da licença para tratamento de saúde Artigo 104 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, observados os termos da legislação específica. Artigo 105 Para licença até 15 dias, a inspeção será feita por médico indicado pelo órgão de pessoal, e, se por prazo superior, por médico indicado pelo órgão previdenciário municipal. § 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor, ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. § 2º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local, onde se encontra o servidor, será aceito o atestado passado por médico particular, que deverá ser homologado por médico do município. Artigo 106 Fim do prazo da licença, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, ou pela aposentadoria. Artigo 107 O atestado e o laudo da junta médica referir-se-ão apenas ao CID, Código Internacional de Doenças, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidentes em serviço ou doença profissional. Artigo 108 O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais, será submetido à inspeção médica. Artigo 109 O servidor não poderá recusar-se à inspeção médica, sob pena de suspensão de pagamento da remuneração, até que se realize a inspeção. Artigo 110 No curso da licença, poderá o servidor requerer inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício, ou com direito à aposentadoria. Artigo 11 Ok o